E hoje tem estreia aqui no Hora 1, Kovalik. Agora não dá pra mais voltar pra trás, agora é daqui pra frente. Seguinte ó, a gente quer te convidar a se movimentar, deixar de lado o sedentarismo e vir com a gente numa jornada rumo a participar da tradicional corrida de São Silvestre. Será que a gente consegue, Kovalik? Estamos tentando. Pra nos ajudar nessa jornada, especialistas vão dar dicas preciosas pra quem quer mudar de vida e cuidar da saúde. Vamos correr, Kovalik? Bora! Vem correndo com o Hora 1. Vai começar uma maratona. Vai começar agora. E só vai terminar no dia 31 de dezembro. O desafio? Correr a São Silvestre. Bem, tecnicamente não é uma maratona. A maratona tem mais de 42 quilômetros. A São Silvestre, 15. Bem mais fácil, né? Não pra quem não tem nenhuma preparação como eu. Será que vai dar? Será que o médico vai deixar? Será que vai dar pra aguentar todos os sacrifícios pra chegar lá? São respostas que a gente vai procurar a partir de hoje. Eu e você. Vem correr? A minha meta é correr a São Silvestre este ano. Tô partindo do zero. Você acha que dá ou é loucura? Dá. Dá sim. Dá sim, com certeza. Dá tempo. Só que você tem que pensar em terminar a prova. Querer fazer tempo já é o outro caminho, você fica trilhado. Nunca corri nada. Zero. Vocês acham que eu vou conseguir começar? Vou conseguir. E você acha que eu consigo? Certeza. Ah, tô começando do zero, cara. Não tem problema. É? Certeza. Certeza. Você tá jogando muita responsabilidade em cima de mim. Não, não tô, não. Pode acreditar. A partir do momento que você decidiu, você consegue. Qual é a dica que você dá pra quem tá começando como eu? Paciência. Tenha paciência, respeite o processo e é sempre uma luta contra você mesmo, né? A corrida começa e termina na icônica Avenida Paulista, símbolo de São Paulo. Dá uma volta por alguns lugares famosos e se você estiver curioso, a corrida tem esse nome devido ao santo do dia 31 de dezembro, São Silvestre, que foi um papa da Igreja Católica. Maria Paula com a Avenida Brigadeiro Luiz Antônio, nessa esquina que começa o suplício de todo o corredor, a temível subida da Brigadeiro. Essa avenida tem uma inclinação de 3 a 5%. Olhando assim, parece muito não, né? O problema é que são quase 2 quilômetros só de subida, sem refresco. Já adianto que num dos testes pra saber se posso correr, a subida da Brigadeiro simulada na esteira acabou comigo. Imagina na subida real. Brigadeiro Luiz Antônio, no final da Brigadeiro, hein? Vamos lá, estamos chegando, estamos chegando. Não, a gente não deve desistir no primeiro obstáculo. Eu procurei um ortopedista. Tem gente que tem pé plano, pé chato, joelho curvo, uma perna mais curta que a outra. Todas essas situações são compatíveis com a corrida, mas exigem compensações, adequações. Um fisiologista. Nossa ideia vem se entender o que você precisa no repouso e o que você precisa durante o exercício, tanto na parte nutricional quanto na parte de treinamento. Uma nutricionista. Então a gente vai controlar isso aqui e ver onde você está errando aí na sua dieta. E um especialista em corrida. Vai doer, vai doer um pouquinho, senão tem graça, né? Será que vai dar pra correr a São Silvestre? Eu não sei. Ninguém sabe. Temos 10 meses de preparação. E eu convido você a vir junto nessa corrida. A ideia é juntar especialistas que nos ensinem a fazer exercícios com segurança para melhorar a saúde. A ideia é sair do lugar. Então vem junto. Já sabe. Vem correr. Vem correr. Vem correr. Vem correr. Vem, 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 vem. Vem correr. Então vem para esse desafio. Correndo com Hora 1.